Seguindo aqui no debug, eu vou montar a minha elixão de iDisk, que no momento é nula, e aí no próximo momento ela tem dois, que é o iD2 e 5, perfeito. Vou limpar todas as habilidades, e aqui nesse for it, eu vou repreencher as habilidades do meu herói. O primeiro iD é o iD2, e aqui no capturou no banco, a habilidade é que tem o iD2. Eu vou colocar outro breakpoint aqui, só para passar mais rápido. Então vamos ver quais habilidades eu tenho. O meu herói tem habilidades de ficar invisível, e de how she is exatamente o que a gente fez. Então vamos ver o que acontece agora. Save change, salvou, return to view, ok, go, continue. Ele recriou aí a página, então o Batman tem que estar lá. Voilá. Bom, era isso aí que eu tinha que passar. Qualquer dúvida é só postar aí, e a gente vai estar, então, tirando com o maior prazer. Abraço. 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 Abraço.